Evangelho de São Mateus Capítulo 28 E versículo 1º em diante A mensagem titulada é A ressurreição São Mateus capítulo 28 E no versículo 1º E no fim do sábado Quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o sepulcro E eles que houveram um clima de terremoto Porque o anjo do Senhor Descendo do céu Chegou Removendo a pedra E assentou-se Ou seja, assentou-se sobre ela E seu aspecto era como um relâmpago E seu vestido branco como a neve E os guardas com medo dele Ficaram muitos assombrados e como mortos Mas o anjo respondeu e disse às mulheres Não tenhais medo Pois eu sei que em buscais a Jesus que foi crucificado Ele não está aqui Porque já ressuscitou Como havia dito Vim de ver que lugar onde o Senhor já via E depois imediatamente E dizer aos seus discípulos Que já ressuscitou dos mortos E eis que ele vai até onde de vós para a Galileia E ali ofereis E eis que eu vou O tenho dito E saindo elas Preciosamente do sepulcro Com temor E grande alegria Correram E anunciaram aos seus discípulos Indo elas Eis que Jesus lhe saiu ao encontro Dizendo Eu vos saúdo E elas chegando Abraçaram-se às pés E o adoraram Aleluia Então Jesus disse Não tem mais E de dizer aos meus irmãos Que vão a Galileia E lá o envelhecer Aleluia O Deus é santado E as palmas Novos Senhor Aleluia Glória a Deus Vem fora Vem fora Esses dias da semana Eu preguei a crucificação de Jesus O que ele passou Naquela rua de cruz Como sofreu Como sentiu Grande dor Porque era uma das mortes mais cruciantes A pessoa que morria numa cruz Às vezes demorava quatro dias Para morrer Era uma morte Meus queridos irmãos Que não há palavra para descrever Jesus Ele morreu logo Ele expirou logo Devido à angústia Que ele sentia pelo povo judeu Porque ele sendo judeu Veio para o seu povo E o seu povo não o recebeu Mas nós o recebemos E somos chamados E somos chamados como filhos de Deus E somos chamados filhos de Deus Jesus estava morto Sendo dado numa sepultura fria Amados irmãos Muitos que seguiam Jesus Estavam decepcionados Porque pensavam que Jesus Ia revolucionar todo aquele império Para tirar Israel da mão dos romanos Mas Jesus fez mais do que isso Ele revolucionou o mundo Para tirar eu e você das garra de Satanás Tirando das traves E nos levando para o reino da luz Lá pra Deus desta noite Quando eles estavam todos decepcionados Pensando Acabaram com a nossa esperança Uma coisa tremenda aconteceu Uma coisa extraordinária aconteceu Amados e queridos irmãos Não servimos o Jesus morto não Ele está muito vivo Sentimos sua presença Ouvimos a sua voz Ele toca em nossa vida nesta noite Aleluia Glória a Deus E não vi no sábado Quando já me espontava O primeiro dia da semana Maria Magdalene Outra Maria Foram ver o sepulcro Interessante É por isso que eu valorizo O trabalho das irmãs da igreja É por isso que eu valorizo Há um ministério feminino Na igreja Porque a Bíblia nos narra No Novo Testamento Nesses evangelhos Sinóticos de Mateus Marcos e Lucas Que os discípulos Estavam fechados Fecharam as portas Estavam morrendo de medo Do que ia acontecer a eles Maria Magdalena E outra Maria Elas não tiveram medo não Elas passaram uma noite Assim com o coração apertado Dizendo de madrugada Nós vamos lá Nós vamos lá Aleluia Nós vamos ao sepulcro Ó meus queridos irmãos Quem vai Sempre, sempre Volta cheio Aleluia Elas voltaram Cheio de boas notícias Quem veio ver Jesus Nesta noite Vai levar boas notícias Para sua casa Fica comigo Eu vim Eu vim Ver Jesus Mais uma vez Eu vim Eu vim Ver Jesus Mais uma vez Eu vim Eu vim Ver Jesus Aleluia Não saia daqui sem feio Aleluia Aleluia Glória a Deus Segundo o versículo Diz eis Que houver um grande terremoto Porque o anjo do Senhor Descendo do céu Chegou Removendo a pedra E sentou-se sobre ela E nesse momento O Espírito Santo Estava trabalhando No corpo mortal De Jesus Você sabe Que não foi os anjos Que ressuscitou Jesus Os anjos Vieram somente Para Viar a tampa Daquela sepultura Mas o Espírito Santo Entrou no corpo De Jesus Aleluia E começou a mexer No seu corpo A mortalidade Saiu Entrou A imortalidade O corpo repetido Saiu Entrou O incorrepetível O Espírito Santo Começou a mexer No corpo total De Jesus Cristo E Jesus Abriu os olhos Para sempre Jesus levantou Para sempre Aleluia Glória a Deus Jesus dizia Para os doutores Do salisão Para os líderes Judeu Ele dizia assim Olha Derruba esse templo Que daqui três dias Eu levanto Ele de volta E os homens E claro Que não entendiam O que Jesus Dizia Você está Falando Você está Falando Tonice Nossos pais Construíam Isso aqui Demorou Quarenta e seis Anos E tu Diz que tu Derruba O templo E fica em três dias Jesus não estava Falando de pedra Nem de um templo Daqui Jesus estava Falando do corpo Dele Pode derrubar esse corpo Pode derrubar esse templo Mas ao terceiro dia Ele está de pé Ele está de pé Ele está de pé Ele está de pé Para deixar de poder Nessa noite Ele está de pé Para curar os doentes Nessa noite Ele está de pé Para ressuscitar Os crentes Que estão morrendo Espiritamente Ele está de pé Para a nossa Vem Para as problemas Glória Aleluia Teve um grande Tempo emoto Aonde os anjos De Deus Chega Sempre acontecem Coisas Eu tenho certeza Que o Deus O Deus Altíssimo Mandou os anjos Dizendo Vai lá ajudar Que remova Aquela tampa Daquela pedra Aleluia Porque o meu filho Vai sair dali E os anjos Vieram Vieram Com a maior alegria Aleluia O anjo Pode matar Essa cidade Segundo Segundo anjo Só Matou 185 mil Soldados A sírio Irmão Vem dois anjos A pedra É muito grande Olha aqui Eu quero te dizer Nesta noite Olha quando Jesus está Para fazer algo Não tem pedra Que fica no caminho Aleluia A pedra É um obstáculo Os anjos Vem e tiram O obstáculo Aleluia Glória a Deus Se precisar De Deus Fazer um terremoto Na sua vida Pode se preparar Porque Deus Vai fazer barulho Deus Vai dar um terremoto Na tua vida Esse terremoto Ele vai derrubar O diabo Por terra Ele vai derrubar Todo o mal Por terra Receba De Deus Isto A terra Deus Canta A nação Bendita Amado E do Senhor Quando os anjos Chegaram Teve um grande Terremoto Fica amado Porque Deus Vai fazer um terremoto Na tua vida Até agora Ele tem operado No silêncio Mas quando Ele começa A fazer um terremoto A pedra Tem que ser Removida A terra Tem que ser Removida Bendito seja O nome do Senhor E a morte Teve que entregar Jesus A morte Teve que entregar Jesus A morte Não aguentou O Senhor Jesus Cristo Pois Ele é O dono Da nossa vida Jesus disse Eu sou o caminho O Senhor A verdade A verdade E a vida Satanás Não aguentou Com o império Da morte Segurar Jesus Dentro do sepulcro Vazio Puta Mordão E ficou lá Imperadores Reis Príncipes Rainhos Todos Todos Ficaram lá Nos seus túmulos Mas Jesus Você chegou em Janos Amém Seu sepulcro Está vazio Alguém Não aguentou Aquela pedra Os anjos Do Senhor Desceu E a pedra Foi removida Aleluia Aleluia E serviu de banco Para os anjos Satanás Pode ter posto Uma grande pedra Na tua vida Mas vai servir De banco Para os anjos Do Senhor Porque ele Vai remover Ele vai remover Aqui tem pessoas Que tem uma grande pedra No teu caminho Não deixa você passar Sai para que Nesta noite Pelo poder Da palavra Que eu estou pegando O salzão E o que vai tirar Essa pedra É o Espírito Santo Que está mandando Essa palavra Eu estou vendo A pedra Está sendo tirada Pode passar Pouco de Deus Pois a pedra Está sendo removida Receba de Deus Essa palavra E seu aspecto Era como um relâmpago Quem aguenta Quem suporta Ah que poder Qual foi o Deus Que fez isso Qual é Eu conheço Várias histórias Dos deuses Da graça Olha Vários deuses De várias religiões Mas eu nunca vi Um Deus Tão tremendo Tão poderoso Tão formoso Tão rico Vitória Tão poder Como Deus Como Deus Que eu sirvo Como Deus Que a igreja Está glorificando Nesta noite Bendito é o Pai Bendito é o Filho Bendito é o Espírito Santo De Deus O aspecto do sangue Era como um relâmpago Dói até a vista Aleluia E o seu destino Branco Quando a neve Que coisa tremenda Vem da glória Tudo que vem da glória É branco Como a neve Tudo que vem lá de cima É branco Como a neve Que coisa tremenda Os anjos Do Senhor Quando Deus Envia seu sangue Para cumprir As suas ordens Se ele manda O anjo na porta Da tua casa Não tem demônio Que entra lá dentro Se ele manda O anjo No seu caminho Não tem diabo Que para você Maravilha Aleluia E a Bíblia diz E os quartos Com medo dele Mas quem não tinha medo Uma coisa dessa Era para tremer as pernas A Bíblia diz Que os quartos Que deram medo Ficaram muito assombrados Mais uma vez Eu repito Deus assombra O povo As coisas de Deus Assombra Tem grande Quem diz que não E eu digo que sim A glória é tão grande A majestade é tão grande O poder é tão grande A luz é tão grande Meu irmão Que o ordem A perna dele treme Esse é o Deus Que nós cremos Aleluia Os quartos Ficaram assombrados Eles pensavam Eles pensavam Olha por ordem Dos grandes Os sacerdotes Foram lá e falaram Com as autoridades Olha Esse impostor Jesus de Nazaré Diz que ressuscitaram No terceiro dia É melhor É melhor ficar lá E mandar soldado Com segurança Porque esse homem Ele falou que vai ressuscitar Então Mantaram muitos soldados Muitos fortes Com lance Escudo Mas quando aqueles guerreiros De Jerusalém Chegaram Chegaram os anjos Do Senhor Os soldados Ficaram que nem mortos Um por um Começou a cair Um por um Começou a esmalhar Um por um Porque não aguento O poder do meu Deus Quando o Senhor Enviar O que ele tem Que enviar Na tua vida Não tem guarda Não tem ninguém Que vai impedir Não Eles pensavam Que ia impedir Para Jesus Ressuscitar Mas Jesus se levantou E os guarda Teve que cair Como mortos É esse Jesus Que eu creio É esse Jesus Que eu adoro Nesta noite E pela palavra Dele Nesta noite Receba o poder Receba de novo Receba alegria Receba a solução De problema Receba uma mudança De vida Aleluia 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 Você não pode Estar desta forma Você não pode Tomar crente gelado Crente gelado Você não pode Toma crente Cabe-espaixo Aleluia O teu Deus Como é Aleluia Aleluia É nele Que você confia Ele é a nossa rocha Ele é tudo Para nós Igreja Aleluia Glória Mas o anjo Respondendo Disse As mulheres Não tem mais medo Fique com medo Não Olha Deus assombra Mas depois Vá o Deus Não fique com medo Não Não tenha Ais medo Pois eu sei Que vocês estão Buscando a Jesus Nazareno Olha Qual a notícia Que eu quero dar Para vocês É que ele não se encontra Mais aqui Aleluia Olha Ele não está mais aqui Não Olha Sabe o que aconteceu Jesus ressuscitou Aleluia Jesus ressuscitou 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 Aleluia 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 Que notícia gloriosa. Aleluia, Senhor. Ele ressuscitou. Aleluia. Não fique com medo, não. Não fique, não. Quero te dar uma boa notícia. Os anjos até sorriam. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus Nazareno. Mas ele não está mais aqui. Aleluia. Aleluia. Imagina os olhos daquelas mulheres. O coração dela como batia. Eu não estava falando com qualquer pessoa. Era com seres celestiais. Aleluia. Não fica com medo, não. A notícia que eu dou a vocês é que Jesus não se encontra mais aqui. Aleluia. Ah, não, não. Não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele está agora vivo para todos sempre. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Louve o teu Jesus porque ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Grande o Senhor. Vem aqui. Vim de verde. O lugar onde o Senhor já via. Oh, vem aqui. Vem cá. Vocês estão... Olha aqui. Chega aqui perto. Olha aqui onde ele estava. Quando elas olharam de um campo ou outro, estava vazio. Aleluia. Ele não está mais aqui. Olha o que os anjos dizem. E depois imediatamente. Quando Deus manda, tem que ir logo. Quando Deus dá uma ordem, você não fica protelando, não. Amanhã. E depois da manhã. É imediatamente. Aleluia. Sabe por que as pessoas da Bíblia Sagrada eram vitoriosos? Porque eles faziam as coisas na hora. Se Deus está falando, se o Espírito Santo está falando, vai. É para ir. Você está dizendo, fica. É bom ficar. Aleluia. E não é para demorar, não. É imediatamente. Aleluia. Conheço muitos que desobedeceram a Deus. Irmãos. E logo eu ouvi eles dentro de um caixão. Ela vai estar vivos até o dia de hoje. Não ouviram a voz de Deus. Não obedeceram o que Deus ordenou. Que este homem, ó Deus, não aceita que este homem não entre. Por que e para quê? Olha aqui, olha. Aqui elas não disseram nada, não. Vai imediatamente. Vai imediatamente dizer aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. Aleluia. Aleluia. As primeiras pregadoras foram elas. Por isso eu amo o ministério das irmãs da igreja. Aleluia. As irmãs são mais corajosas do que nós, homens. Estão vindo? Sou um pastor que eu apoio o ministério feminino. Estão vindo, amada igreja. As primeiras pregadoras foram as mulheres. Cadê os homens? Cadê os machos? Estão tudo lá dentro do homem. Estão morrendo de medo. A vida é o mesmo aporte da pedra e cada. Mas as mulheres estavam desfrutando da glória de Deus. Aleluia. E nós desfrutem da glória de Deus nesta noite. Aleluia. Me deixa, desfrutem da glória de Deus. Aleluia. Eis que eu volto em um dito. E saindo elas, preciosamente. Imagine a pressa daquelas mulheres. Não tinha táxi, irmãos. Não tinha ônibus. Não tinha nenhuma agulha para levar elas. Elas deram na carreira. Vamos embora. As mulheres, quando querem ser rápidas, é um nicho. É ligeiro, meus irmãos. Elas deixaram tudo. E a alegria delas é... A alegria que fazia... A alegria delas é que fazia os pés dela correm mais. Irmãos amados, que coisa tremenda. Que notícia tão boa é essa? Fique no lugar daquelas mulheres pra você ver. Que teu coração vai saltar agora. Ah, meus irmãos, a esperança do Israel. Estava vivo, vivo, vivo. E vivo para todos sempre. Vivo para todos sempre. Bendito é o nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Deus temeiro. Jesus temeiro. Saíram do sepulcro com temor e grande alegria. Correram, mais uma vez. Imediatamente. Apressadas. Preciosamente. E aqui diz ainda a palavra de Deus. Olha o que diz. E correram anunciar os seus discípulos. E indo era... Agora que eu amo mais isso aqui. Agora esse versículo aqui, eu entro nele, ó. E indo era... Jesus lhe saiu ao encontro. Que coisa tremenda. Quando Jesus sai ao encontro de alguém. Que tremendo. Que tremendo. É tremendo. Essa palavra é muito forte. Aleluia. Jesus saiu ao encontro. Que encontro. Que encontro maravilhoso. Que encontro tremendo. O dono do céu e da terra. O rei dos reis. O senhor dos senhores. A espada de Israel. O santo de Israel. O todo poderoso. Saiu ao encontro daquelas mulheres. Aleluia. Quem sabe nessa noite. Jesus saiu do corpo. A tua vida. Aleluia. Jesus quer marcar a tua vida. Nesta noite. Aleluia. Jesus. Quando sai ao encontro de alguém. Aleluia. É para fazer coisas tremendo. Aleluia. Bendita o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus é educado. Ele chegou para elas e diz. Eu vos saluto. Que vós. Que vós. Vós cheio de glória. Aleluia. Vós incorruptível. Vós. Que João na ilha de Pátio não diz. Que era o som de muitas águas. Cheio de glória e poder. Ele chega e diz. Eu vos saluto. Aleluia. Aquelas mulheres que estavam apressadas. Tiveram que parar imediatamente. Aleluia. Amados irmãos. Jesus salve a igreja nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu vos saluto. Aleluia. Levante a mão para receber a salvação. Aleluia. Que nasce o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vos saluto. Aleluia. 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 Vente na presença de Jesus agora. Aleluia. 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 que abraçaram os pés e se humilharam até o último, tem crentes aqui que se humilharam só um pouquinho, outros até a metade, mas teve irmãos que já foram para os pés, mas para os pés de Jesus irmão, elas não foram pela cintura, elas não queriam abraçar pelo sombro não, elas abraçaram, foi lá, elas dobraram o joelho, elas se curvaram diante dele, ele é rei dos reis, Senhor dos segores, aleluia, 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 rei de Jesus, crentes que abraçam os pés de Jesus, que lhes conhecem o poder de Deus nos cultos, na hora da oração a cair no rei, nos mistérios com o Pai, crentes que abraçam os pés de Jesus, na hora da mensagem que eu pego o lenço, porque as lágrimas começam a descer dos olhos, crentes que abraçam os pés de Jesus, ele não aguenta o poder e a glória do Espírito Santo, ele levanta a mão, ele glorifica e o santa, o coração dele queima, aleluia, bendito é o Pai, o Filho do Espírito Santo, e abraçam os seus pés, e o adoraram, Deus vivo entre os vossos, então Jesus disse, não tem mais, me dê os meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão, pode anunciar a eles que eu estou vivo, aleluia, a morte não me segurou na sepultura, pode anunciar aos meus irmãos que eu vivo e vivo para sempre, que notícia boa, aleluia, é nesta igreja que eu prego esse Jesus, que os demônios são expulsos, as obras de feitiçaria são destruídas, vidas são resgatadas das garras do diabo, porque eu prego esse evangelho de Jesus, do Jesus que ressuscitou, e que deixou a sepultura vazia, e ele disse, eite, ensinai todas as nações, batizando-os as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consolação dos séculos, receba de Deus ação do céu, Cristo já ressuscitou, Cristo já ressuscitou, Cristo já ressuscitou, Ele não era só aquele Jesus, que está numa cruz pregada, Santo André, por mais que a minha mãe era da Umbanda, ela ia naquela igreja católica ali, bem perto, depois que eu nasci no bairro Casa Branca, em Santo André, e tinha uma igreja católica lá, com Jesus muito grande, até com mitra estátua, com uma baita de uma cruz, só o seu rosto pingando sangue, uma coroa de espinho, quantas vezes minha mãe pediu ajuda para aquele Cristo, Ele não pôde fazer nada por ela, quantas vezes minha mãe põe a mão nele, e faça uma prece, para que Ele tire essas perturbações, Ele não pôde me ajudar, porque Ele tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não fala, ó quantas vezes minha mãe foi ali, sempre Ele estava no mesmo lugar, cheio de poeira, agora o Jesus que eu aceitei, Ele está centrado no trono de glória, Ele está centrado no trono de glória, Ele vive para todos sempre, 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 Deus enviou, todo mundo em pé, Seu Filho amado, para salvar e perdoar, na cruz morreu. Para o meu esperado, nós ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele, posso crer no amanhã. Porque Ele, posso crer no amor de Deus, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, e quando em fim chegar ao mar, em que a morte enfrentarei sem levantar. Terei glória, verei glória, o meu Jesus que vivo está. Porque Ele, posso crer no amanhã. Porque Ele, posso crer no amanhã. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. 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 Obrigado.